Tudo consiste em uma linha. Olha só que bacana. Na música, na escrita musical, a linha é usada como parâmetro de altura. Os sons graves são escritos abaixo da linha. Você está vendo aqui o meu pincel mostrando para você. Os sons agudos são escritos acima da linha. E os sons intermediários são escritos sobre a linha. Então nós temos aqui, com uma única linha, é possível ter três sons. Um grave abaixo da linha, um agudo acima da linha e um médio cortando a linha. A linha também representa a passagem de tempo. Ou seja, os eventos musicais, os acordes, as pausas, elas são escritas da esquerda para a direita. Então, conforme você... Da mesma forma que você lê na nossa língua aqui, da esquerda para a direita, você também vai ler a música da esquerda para a direita. E observando se está subindo ou se está descendo. E aí você tem a altura das notas. Olha lá. Vamos fazer um exercício. Fale ou escreva o nome das notas de acordo com a sua posição. Abaixo da linha, na linha ou acima da linha. Então aqui, nós temos aqui uma linha e as bolinhas. Essas bolinhas são as notas musicais. Certo? Então aqui, eu coloquei a primeira para você, que é um lá. Então, se aqui for lá, o que vem depois do lá? Vai ser a nota si, correto? E se aqui é si, o que vem depois do si? A nota dó. Então, você tem aqui, abaixo da linha, você tem o lá. Na linha, você tem o si. E acima da linha, você tem o dó. Então, pegue aí uma folha de caderno, um papel sulfite, faça uma linha. Ou então, acompanhe aqui comigo. Você pode dar um pause no vídeo e aí anotar no papel o nome dessas notas aqui. Então, vamos lá. Lá, si, dó. E agora? Agora é com você. Que nota é essa? Perceba que ela está na mesma direção, na mesma posição dessa. Está vendo? E agora? Desceu. E agora? Subiu, teve um salto. Pulou a do meio. Pulou. Depois desceu. Manteve. Desceu. E agora? Na linha. Subiu. Um salto aqui para baixo. Por que salto? Porque pulou essa daqui do meio. Está vendo? Depois subiu. Aqui acima. Desceu aqui, ó. Ó. Na linha. Subiu. Então, vai colocando o nome das notas. Né? Escreva aí o nome das notas. De todas essas notas. Tá? De acordo com essa. Então, lá, si, dó. E assim por diante. Tá? Acredito que já tenha dado tempo de você fazer isso. Então, vamos ver as respostas, ó. Olha lá. Aqui na própria tela do computador para você, ó. Você acertou? Se acertou, parabéns. Se você errou, não tem problema. É a primeira vez que você está tendo contato com isso, né? Então, eu estou apenas demonstrando para você como que ler música é simples. Não é um bicho de sete cabeças. Não é um bicho papão, né? Você só tem que ter paciência e praticar. Não é um bicho de sete cabeças. 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 Não é um bicho de sete cabeças.